Sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais um vídeo que vocês gostam muito Estamos aqui para a cada risada uma mordida E esse vídeo vocês gostam muito E eu também Só que eu gosto mais ou menos desse estilo de vídeo Sabe por quê? Porque eu gosto muito de gravar a react Pra vocês assistir vídeos engraçados e etc Eu gosto porque a gente vai ver vídeo engraçado, não é verdade? Mas eu não gosto porque eu vou ser mordido Você acha que eu vou ser muito mordido nesse vídeo, Tige? Com certeza Que isso, hein? Finalmente! Estamos aqui para o meu vídeo favorito Onde eu posso morder o Richard toda hora Você não pode me morder toda hora Você só pode me morder se eu der risada O Rex é chato, ele não sabe brincar, ele já está mordendo Estou brincando, Rex, você não é chato? Não, você não é chato, não, você é legal Rex legal, hein? Rex legal Tu é, mano? Que isso, Tige, se lascar, hein? Bem feito, Paticha, agora E comente aí Quantas mordidas vocês acham que eu vou levar nesse vídeo? Eu estou com medo, hein? O que é isso, hein? Eu não quero ser mordido Então, eu vou tentar não rir, na verdade Porque se eu rir, eu vou ser mordido Eu não quero ser mordido Mas já no início do vídeo Está pra ser na tela Os ganhadores da brincadeira do like do vídeo passado Então parabéns Você conseguiu ganhar Da brincadeira do like E a brincadeira do like desse vídeo é Que vocês têm que dar like antes Antes de eu morder o Richard E o que é isso, hein, Rex? Eu não ri Mas eu não dei risa... Ele está me mordendo Antes de eu dar risada, esse nojento Eu estou brincando assim, não é nojento? Não, você é linda, hein? O Rex linda, que isso, hein? Rex linda, hein? Estou com medo Você está rindo, hein, Tisha? Rex, a Tisha está rindo Morde ela Ela correu agora O que é isso, hein? E se você deu like Antes do chato do Rex me morder Estou brincando, você não é chato, não, o que é isso, hein? Comente, eu ganhei Que você, sim, você Irá aparecer no próximo vídeo Mas agora Vamos para os vídeos Engraçados Antes que eu esqueça O fone Agora vamos para o vídeo Olha o gatinho Brincando com a bolinha Nossa, eu não sei porque eu assustei É que eu assustei Vocês viram que eu dei um assustinho? Eu pensei que a hora que a bolha estourasse O gato ia assustar Tipo, que ia aparecer um susto É, eu assustei à toa Eu gosto muito desses vídeos Com os gatos Tipo, fica Eles ficam se olhando E sem entender nada O gato está conversando Com ele mesmo Vocês viram o grito que o gato deu? Ele estava brigando com ele mesmo Tadinho Aí o que é isso? Eu não rio, não Deu uma tosse, hein, Rex? Oxi Ele está passando um pedaço de mato No nariz do gato O que é isso, hein? Tadinho do gato O que é que ele está passando o mato No nariz do gato? Tadinho do gato, né? Pera aí, agora ele está passando Agora ele está passando um pedaço de carne No nariz do gato O gato acordou na hora O gato acordou na hora É... Ah, eu dei risada Ah, você também deu risada Ah, o Rex vai morder Eu e você, hein? Que isso, hein? Vocês riram Agora chega a minha parte favorita Mordei vocês É, para morder a ticha também Porque ela também riu, viu? Isso, Rex Ai Você me deu uma tichada Ela para morder ela Não me deu uma tichada Me lasquei Eu não posso dar risada Porque quando eu dou risada Dói Dói porque ele me bate Isso nojento Que isso? Você não bate, não Que isso? É, Rex linda É... Eu não quero rir, não Porque eu não quero ser mordido de novo Nossa O gato está tentando pegar o desenho da aranha Ó, que fofinho, não Esse é a coisa mais fofa que eu já vi Olha ele Tentando pegar o desenho da aranha Olha isso Ele está sem capatinha Ah, pronto Agora eu quero ter um gato Oxi Esse é... É o gato poeira O gato que sabe jogar capoeira É o gato da capoeira Vocês viram ele? Dando cabaiota para lá Dando cabaiota para cá E para lá Isso é maluco, é? Que isso, gente Ia se lascar, hein? Olha, dois gatinhos Nossa Nossa O gatinho é um goleiro Agora eu ri Porque ele caiu muito engraçado Vocês viram quando ele caiu? Pode morder, nojento Pode morder Me lasquei, né? Eu não vou mais dar risada Porque dói quando dou risada Vocês estão vendo? Oxi Tem um gatinho dentro da caixa Olha, e tem alguém provocando o gato, hein? Olha, esse gato vai morder Eu sabia Eu sabia O gato está quietinho na caixa dele Aí vai lá Uma pessoa ficar provocando ele Olha lá Olha isso Deixa o gato empapar Que isso, hein? Fica provocando o gato Olha o gato tentando pegar um flango O gato pendurado na janela Tentando roubar o flango Olha o gato Ele quer pegar o flango ali pendurado Olha isso Que é esse gato? Deixa o flanguinho aí, hein? Nossa, esse aí quer pegar peixe, ó Nossa O gato pescou o peixe Olha Eu não ri, hein? Eu quase ri Eu quase ri Mas segurei vocês E o gato Ele pegou Esticou o elástico E soltou Eu gostei, hein? Esse aí Quase eu ri Quase eu ri Olha o gato escalador É o gato aranha Gato aranha Gato aranha Pouco gato E mais aranha Olha o gato aranha Esse aí, olha É o gato aranha, né Tisha? Sim Olha o Bills do Dragon Ball aí, olha Olha Aparece o Bills do Dragon Ball Nossa Tadinho do gato Oxi Ele vai derrubar a TV, eu acho, hein? Oh, gato Não vai derrubar a TV Não Não Cuida Eu pensei que ele ia derrubar só a TV Mas esse gato foi além Ele falou assim Eu não vou derrubar só a TV Eu vou derrubar tudo Nossa, eu assustei Nossa Você assustou também, Tisha? Não Que isso, hein? Um gato e uma esteira O que pode dar errado, né? Zoom Não ri, Richard Não ri Pra que ri? Eu quase ri Ah, agora eu não ri, não Eu tô sem Eu tô sem, Rex Olha o gato com medo do gato de brinquedo Olha isso Ai, daí, Edu Nossa O gato tava morrendo de medo do gato de brinquedo Vocês viram? Tadinho do gato Nossa, olha o gato em cima do carro Ah, não Ele vai buzinar, quer ver? Ele buzinou O gato assustou, tá dito o gato Que maldade Que maldade Coitado do gato Oxi Oxi Que... Oi Parece que esse gato tá me encarando Que isso, hein, gato? Olha a cara de assustado desse gato Que isso, hein? Olha o gato O gato tá pedindo comida É assim que o gato fica Quando você fala pra sua mãe Que você pôs a ração do gato E na verdade você não pôs, ó Ele fica pedindo, ó Dá minha ração Tô com fome Ração Por favor, hein? Nossa, essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa, hein? Que isso? Eu quase ri Mas não vou ri não Porque eu não quero ser mordido Olha o gato chamando pra brincar Vem cá, vem Ele quer brincar Ele chamando pra brincar Eu tô comendo, hein, gato? Eu não vou brincar com você não, hein? Que socorra, hein? Brinca com a ticha Você é maluco, é? Nossa Tem um jeito fácil de subir a escada Só que o gato quer subir Pelo jeito difícil, não é verdade? Não é mais fácil ter subido os degraus? Que isso, hein, gato? Caiu, tadinho Nossa, que gato fofo Aquele foi o gato mais fofo Que eu já vi na vida E esse é o gato mais bravo Que eu já vi na vida Que isso, hein, gato? Olha Que gato bravo De um gato fofo pra um bravo Não é verdade? Não entendi Não rir, rir O gato foi muito fofinho Ele foi, foi, pá E bateu a cabeça Não rir, rir Que isso, rir Não é pra rir, não, hein? Se você rir, você vai ser mordido Nossa Nossa O gato tava dormindo Aí do nada Ele deve ter tido o pesadelo E caiu lá embaixo Essa foi boa Essa foi boa Eu ri Pode, pode morder, Rex Essa eu vou aceitar ser mordido com orgulho Porque essa valeu a pena Essa foi engraçada Vou morder com muita força Que isso, Rex? Morde forte, não Ele mordeu forte Que isso, Tisha? Você tá rindo? Rex, a Tisha tá rindo Morde ela também Pronto A Tisha aprender, né? Ela riu de mim Nossa, e como você já veio parar aqui Que isso, hein? O gato quase caiu Ele tá com o pote preso na cara dele E ninguém tira o pote da cara do gato Tá dizendo o gato Olha o gato brincando com a lixeira A lixeira abriu sozinha É uma lixeira automática Nossa, eu nunca vi uma lixeira automática Nossa, olha o gato Olha o gato cair na caixa Olha, só dá pra ver as patas dele Nossa, tadinho do gato Olha isso, olha isso Olha, o gajo do gato Socorre o gato Aí, ele conseguiu sair Tadinho do gato Nossa, essa é boa Olha isso É um gato emo Eu não tenho como segurar Tá muito engraçado É um gato emo Olha lá Ele com o cabelinho de lado Nossa, essa valeu a pena rir Pode morder, Rex Pode morder Pode morder Que essa valeu a pena Era um gato emo Que gracinha Ih, ele tá mordendo muito forte E eu tenho uma notícia importante pra vocês Então se esquece de se inscrever no canal E deixar o like, hein? Vocês querem mais episódios De A Cada Risada Uma Mordida Então se inscreva no canal E deixa o like, hein? Que é isso, hein? E eu tenho uma notícia importante pra vocês Não se esqueça de me seguir no Instagram É arroba RichaDeGameVlogsOficial Mas, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, curta, compartilhe Repasse pros amigos Se inscreva no canal Se tu for inscrito É nóis do Velo Falou Fuuui Esse A Cada Risada Uma Mordida Foi legal, não foi, Tisha? Não Que é isso, hein, Tisha? Se inscreva no canal Obrigado.